Seja muito bem-vindo ao Minox Chips O container não compartilha tudo com o host Somente o kernel Bibliotecas e binários, não Aprendeu? Aprendeu? Pai, como você fala uma coisa dessas no vídeo? Onde você tá com a cabeça, hein? Ah, já sei, bebendo cerveja Pai, como você fala uma coisa dessas no vídeo? Pelo amor de Tugs, pai Ai, meu Deus, eu tô burro, pai Seja muito bem-vindo ao Minox Chips E hoje nós vamos falar novamente sobre Docker Isso mesmo, agora é a parte Dois Sobre Dockers e containers, ok? Então fique atento aí para conhecer um pouquinho mais ainda sobre containers E também comandos fundamentais aí para o dia a dia No gerenciamento de containers Lembrando que Docker e containers é um assunto muito quente Muito no momento e que vale muito saber para se destacar aí na sua carreira Gostaria de falar para você que quer aprender um pouco mais sobre Docker Ficar expert em Docker Fique ligado no final do vídeo que tem uma notícia super interessante para você Super importante que você vai gostar bastante Então se liga no final do vídeo e vai! Fique ligado no final do vídeo e vai! Vamos parar um pouquinho de falar e vamos lá para a linha de comando Como é a parte 2, você não precisa mais saber sobre detalhes românticos aí do Docker Podemos ir direto para a linha de comando, ok? Mais uma vez, caso você tenha dúvida, visite aqui o link da parte 1 do vídeo sobre Docker, perfeito? Muito bem, vamos abrir então o terminal aqui Primeira coisa que nós temos que fazer, vamos subir um container como exemplo, ok? Vamos usar aquele da parte 1, lá do vídeo da parte 1, chamado Nginx Ubuntu, a versão 1.0 Você está lembrado? Como que eu faço para subir, todo mundo lembra? Docker espaço run, espaço menos ti, espaço o nome da minha imagem No caso nós vamos colocar aí badtux barra Nginx traço Ubuntu 2.1.0 Espaço o comando que eu quero executar No exemplo aqui nós vamos executar o bash, barra bin, barra bash, dá um enter aí Dá um ps menos ef, aí você vai ver, estamos no container, só está rodando o barra bin, barra bash O que nós precisamos fazer é startar o Nginx, barra etc, init.d, Nginx espaço start Todo mundo? Subiu? Dá um ps menos ef, aí o Nginx está em pé, bonitinho Lembrando que para que você possa sair do container e ele continuar em execução É super importante que você saia com ctrl pq Agora que você está aí na máquina, você está novamente no host Faça o seguinte, vamos aprender o comando docker exec Digita aí docker ps Pega lá o container id do nosso container e digita o seguinte Docker espaço exec espaço O container id espaço o comando que você quer executar Por exemplo, eu quero executar ps menos ef Para ver os processos que estão rodando no meu container Dá uma olhada, veja se funciona Funcionou? Tranquilo? Se eu quisesse, por exemplo, parar o Nginx Também era da mesma forma Bastava eu passar o comando Barra etc, init.d, Nginx stop Se eu quisesse startar o start Super simples, não é? Muito bem, então quando eu vou utilizar o comando docker exec Quando eu quiser executar um comando dentro do container Um outro comando super importante que você deve ter em mente E sempre executar é o docker inspect Com o docker inspect você consegue ver detalhes referente ao container em execução Vamos executar um para que nós possamos entender como que funciona Docker inspect espaço o container id Lembrando que o container id lá da saída do docker ps, ok? Olha só, a saída é bastante extensa, todo mundo está acompanhando? Quando você digita docker inspect o container id Você consegue visualizar diversas informações Como por exemplo o ip do container Lembrando que é o ip interno O ip interno da rede do docker Eu consigo visualizar qual é a porta que ele está expondo Qual é a porta que está aberta Eu consigo ver quando foi criado esse meu container Eu consigo saber de qual imagem que esse container foi executado Enfim, diversas informações É muito importante você usar o docker inspect Pois assim você sabe detalhes do container em execução Não esqueçam, docker inspect, ok? Docker inspect espaço container id Muito simples, muito simples Fácil como voar Agora que nós vimos o docker inspect Nós conseguimos lá visualizar qual que é o ip do nosso container Todo mundo? Vamos fazer o seguinte Core espaço O ip da saída lá do docker inspect 2.80 Veja, ele trouxe lá a página de boas-vindas do nginx Lembra quando eu subi o container Eu falei que a porta 8080 do meu host Estaria respondendo para a porta 80 do container Todo mundo lembra disso? Muito bem Então eu consigo também fazer umcker Espaço ip do meu host 2.8080 Ele vai trazer a mesma página Aquela página de boas-vindas lá do nginx Todo mundo conseguiu? Muito simples, não é? Um outro comando bastante interessante é o docker stats Com o docker stats eu consigo visualizar o quanto o meu container Ele está consumindo de CPU, memória e rede Isso é muito importante Eu consigo, por exemplo, visualizar se o meu container Ele está sobrecarregando o meu host Todo mundo tentou aí? Faz aí para você ver que dá certo, pô Para de ficar olhando para a minha cara e digita esse negócio aí Agora que nós já vimos estatísticas Agora que nós já vimos o quanto o meu container está consumindo do meu host De recurso Caso eu não queira mais utilizar o container Eu consigo estopar Eu consigo parar esse container Como que eu faço isso? Docker espaço stop espaço container id Lembre-se Quando eu parar o meu container Eu consigo startar Eu consigo usar ele em outro momento Ele não foi removido Ele não sumiu aí da minha máquina Se eu quero startar novamente esse container Basta eu digitar o seguinte Docker espaço start espaço container id O meu container id lá, ok? Simples, não é? Agora não Agora, por exemplo, eu quero remover esse container Eu não quero estopar Eu quero remover Eu quero excluir da minha máquina Como que eu faço isso? Docker espaço rm espaço o container id Uma coisa importante é o seguinte Por exemplo, se o container estiver em execução E você tentar remover Ele vai jogar um erro Falando que não pode remover esse container Porque ele está em execução Uma dica é você fazer o seguinte Caso você queira forçar a remoção desse container Mesmo ele em execução O que você faz? Docker espaço rm espaço menos f espaço container id Simples assim O f é para forçar Fácil Com isso você removeu o container Você não conseguirá subi-lo novamente Caso eu queira subir esse container Eu preciso novamente executar lá O docker run menos ti E passar a imagem E por falar em imagem Todo mundo digita o seguinte aí Docker espaço images Todo mundo enxergou a imagem, hein? Tranquilo? Está enxergando a imagem? Muito bem Caso eu queira remover uma dessas imagens Basta eu fazer o seguinte Docker espaço rmi espaço Ou id da imagem Lembrando que se tiver algum container em execução Utilizando essa imagem Você também não vai conseguir remover Mas caso você queira forçar Você pode usar Docker espaço rmi espaço menos f E o id da imagem Tranquilo? Fácil Lembrando que quando você fizer isso Todos os containers que estavam inspeitados nessa imagem Também serão excluídos Tomem cuidado, ok? Agora vamos falar de uma coisa bastante interessante também Que é fazer dois containers se comunicar Pela rede, né? Vamos fazer os containers se comunicar Nós já temos o nosso container de execução Que é o engine x-umbunto, né? Vamos subir mais um, ok? Vamos subir mais um container Da seguinte forma agora Docker espaço run espaço menos it Espaço menos menos name Vamos dar um nome para esse container Vamos colocar de web2, ok? Então, menos menos name Web2 espaço menos menos link Espaço O nome do container nosso Que já está em execução Dois pontos E vamos chamar esse container agora De web1 Por quê? Esse nome é o que o web2 Vai utilizar para se comunicar com o web1 O web1 vai utilizar esse nome O web2 para se comunicar, entendeu? Ou vai utilizar esse nome Para se comunicar com o outro Simples assim Né? Web1 Conversa com o web2 Web2, né? Fácil Todo mundo então Menos menos link Espaço O nome do container Dois pontos Web1 Que vai ser o nome Como eles vão se comunicar Espaço A imagem, né? Que no caso é o badtux Barra Engine x-umbunto 2.1.0 Espaço Barra bin Barra bash Olha só Já estamos no container Vamos subir então Engine x Barra etc Init.d Engine x Start Vamos agora provar Que um se comunica com o outro Olha só Ping Espaço Web1 Por exemplo Tá pingando, não tá? Mesma coisa Se eu for lá no container 2 E pingar Ping Espaço Web2 Ele vai responder O segundo container Irá responder Ok? Tranquilo? Lembre-se Docker run Com o parâmetro Menos menos link Faz com que você já converse E com uma outra máquina Aí da sua Do seu host Dos seus containers Aí do Docker Simples Fácil e rápido Ok? Lembre-se Menos menos link Mais pra frente Vamos fazer outros vídeos De Docker Inclusive vídeos sobre Kubernetes também Kubernetes Que é o orquestrador É o cara que vai cuidar Aí do ambiente Com o Docker Ele que vai fazer o proxy Ele que vai ser Enfim Um assunto lá pra frente Muito bem Espero que você tenha gostado De mais esse vídeo Aqui aprendido um pouco mais Sobre Docker Agora eu quero dar o recado Que eu comentei Lá no começo do vídeo Nós estamos oferecendo Um curso sobre Docker Aqui em São Paulo Lá na Avenida Paulista De fácil acesso Pra todo mundo Esse curso Terá de duração De 3 sábados 3 sábados 3 sábados Cada sábado Com 8 horas Onde você vai ter A oportunidade De aprender um assunto Que não existe ainda Nenhum treinamento Aqui no Brasil Com essa carga horária Com esse Com esse Conteúdo programático É um assunto Super novo Super atual Você vai estar Aprendendo Sobre Docker Comandos Para administrar Seu container Fazer com que Seus containers Estejam em alta Disponibilidade Você vai aprender Também as melhores Práticas De como construir Suas imagens Você vai aprender Todo o funcionamento Dos containers Em rede Você vai aprender Sobre Flannel Você vai aprender Sobre Docker Compose Você vai entender O que é um ETCD Você vai aprender Todos os aspectos Do universo do Docker Do universo de container E ainda como bônus Você vai aprender Um pouco sobre Kubernetes Onde você vai aprender O que é o proxy Do Kubernetes Como que o Kubernetes Funciona Como que ele trabalha Para deixar com que Seus containers Sejam distribuídos De forma super simples Como você escala Através do Kubernetes Ou seja Serão 3 sábados Que você vai ficar 8 horas por dia Aprendendo muito Sobre Docker E sobre containers Lembrando que Este treinamento Ele possui Certificado de conclusão Ele possui Também um material Uma apostila Para que você possa Acompanhar durante o treinamento E também Na sua casa O treinamento É 100% Prático Eu falando Você executando Esse treinamento Será ministrado Por mim mesmo Jefferson Fernando Existe uma coisa Também bastante interessante No final de todo O dia de treinamento Você teve lá Seu sábado Foi maçã Já aprendeu muito Sobre Docker Eu fiquei gritando No seu ouvido O tempo todo Você digitando Bastante Ou seja Bem cansativo No final do dia Então você vai ter Lá uma cerveja Artesanal Uma cerveja boa Alguns tipos De cerveja Para que você possa Confraternizar Para que você possa Lá fazer o seu Network E trocar experiências Com os outros Participantes do treinamento Comigo também Ok? Então guarde bem Teremos um treinamento De 3 sábados Aqui em São Paulo Na Avenida Paulista 24 horas de treinamento No total Ok? Com certificado De conclusão No primeiro dia Você vai ganhar O kit de boas-vindas Com caneta Com bloco de anotação E também Uma exclusiva Camiseta Do Lenox Tips Caso você tenha Interesse nesse treinamento Faz o seguinte Tem esse link Aqui embaixo Acesse esse link Coloque seus dados Coloca lá Que você tenha O interesse Uma pessoa Da nossa equipe Vai entrar em contato Com você Ok? Para explicar Como que vai funcionar O curso Todo o conteúdo Todos os detalhes Do treinamento Como o treinamento É presencial Ele é no espaço físico Então nós temos Um limite De número de participantes Então se você tem Um interesse Corre lá Faz lá a sua inscrição Garante a sua vaga Para esse treinamento Para você que gostou do vídeo Não esqueça de dar um like Um curtir aqui embaixo Um joinha Aqui embaixo Do vídeo Inscreva-se no canal Caso você ainda não Esteja inscrito Compartilhe esse vídeo Lá no Facebook Twitter Google Plus Vamos fazer com que Esse canal Fique cada dia Mais forte E atingindo Um maior número De pessoas Nos vemos no próximo vídeo E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai!